Bom demais! Mas Sadi, vamos lá, vamos fazer hoje uma receita inclusive pra famílias inteiras, né? Pra famílias inteiras, exatamente. A gente tá nos últimos dias de festa junina, mas a gente sabe que ainda dá uma esticadinha aí. Nesse final de semana, então, a gente vai ter aí a raiá pra todo lado, né? E aí depois que acaba a festa junina, fica todo mundo, ai meu Deus, ai que vontade de comer comida de festa junina. Então você já aprende a fazer aí o mingau de milho, munguzá, pra mim que sou maranhense também, pode chamar de chá de burro. Chá de burro, munguzá, canjica. Eu sou carioca e eu cresci comendo muita canjica de milho, que é essa canjica branca. Inclusive se mamãe estiver assistindo o programa, ela sabe, eu sou apaixonada por canjica. Porque a minha infância toda, a mamãe sempre fez muito. E eu tenho uma memória afetiva muito grande com a canjica, porque eu gostava do outro dia, né? Que mamãe botava ali na geladeira e quando chegava no outro dia eu comia já essa canjiquinha gelada. E quando nós viemos morar aqui em Teresina, quando a gente voltou, veio do Rio de Janeiro, eu já cheguei aqui com quase 13 anos de idade. E foi uma coisa muito interessante, porque eu chegava falando canjica. E aqui canjica é outra coisa. E o canjica aqui é aquele que é o creme. O creme, né? Então o canjica aqui é o creme amarelo. E o mingau de burro, munguzá, é a canjica amarela também. Também faz com amarela. Com amarela. E naquela época, a Said não tinha a canjica de milho branca aqui pra vender. Porque as coisas... E é mais difícil de encontrar mesmo. Antigamente não tinha. Hoje não, gente. Hoje a gente tem tudo aqui em Teresina. Mas quando eu vim morar aqui em 84, 85... Aí não lembro mais, mas eu tinha 13 anos. E aí não tinha. Mas aí depois eu fui e eu dizia, mãe, eu quero canjica. E aqui não tinha. Inclusive aqui na embalagem tem escrito, né? É, canjica de milho branca. De milho branca. E aí, ó, deixa eu começar a explicar como faz essa canjica, né? Como faz, exatamente. Vamos lá. Aqui eu trouxe na embalagem pra mostrar pra vocês. Porque o processo, o mingau, não é uma receita difícil de fazer. Mas ela demora um pouquinho porque você tem que fazer de um dia, começar num dia, pra fazer no outro. Então como é que é o processo? Você pega essa canjica, né? Esse milho aqui e coloca ele de molho numa bacia com água e bota na geladeira. Geralmente isso você faz num dia pra fazer no outro. Deixa ali aquele... Só na água normal. Na torneira, bota água e bota de molho na geladeira. Deixa ele, né? Submesse na água. Deixei ele ali de um dia pro outro na água. De manhã, no outro dia, vou começar a fazer o meu mingau. Eu descarto aquela água. E aí eu vou levar esse milho pra pração. Por que a gente faz isso de colocar ele de molho? Porque aí eu já ajudo nesse cozimento, né? Ele já vai dando uma amolecida e demora menos tempo na pração. E aí eu vou colocar numa panela de pração, coberto com água também. E aí eu vou colocar... Na receita que eu passei pra vocês, a gente colocou 250 gramas, que é meio pacote desse. Meio pacote, né? Meio pacote desse aqui. E aí eu vou colocar um quarto de xícara de açúcar, já nesse cozimento, pra ele já ir dando um gostinho, tá? Coloquei lá esse milho na pressão. Cobri com água, um quarto de xícara de açúcar. E aí eu vou deixar lá uma hora, mais ou menos, na pressão. 45 minutos a uma hora na pressão. Deu esse tempo de pressão, tá? Espera dar a pressão. Aí conta 45 minutos, uma hora, mais ou menos. Pronto. Tirei dali, eu já posso começar o preparo. O meu tá aqui, ó, já trouxe ele cozido. Ele tá só cozido. E aí, ó, você vê que ele tá, né, tipo, ele ficou pastório, gelatinoso. Que o que eu faço muito? Quando eu faço a canjica branca lá em casa, porque a gente já cozinha logo todo, né? Aí, geralmente, fica muito. Aí eu pego, divido e a outra parte eu congelo. Exatamente. Eu coloco naquele saquinho, no zip, e deixo congelada ali. Então, quando eu quero fazer a canjica de novo, eu já tenho ali congelada. Já tenho milho, porque aí essa parte é a que demora. E é a que demora. E aí, depois disso... E aí, como você trouxe aqui, ó. Isso, ó. Aqui ela já tá cozida, né? Aqui ela tá só na... Botei na pressão e eu já trouxe cozida, porque como demora muito, a gente não teria tempo pra fazer isso aqui no programa, né? E aí, ó, geralmente, pego ela e já faço direto. Então, você vê que ela criou aqui, tipo, uma espécie de gelatina, mas isso é do próprio milho, né? Não tem nada além do milho e açúcar aqui. Um pouquinho de açúcar, só pra dar ainda num gostinho. E aí, agora, eu vou levar isso aqui pro fogo. Ok. E aí, ó, você vê que eu tenho poucos ingredientes aqui, né? Na minha bancada, porque realmente não tem necessidade da gente fazer um monte de coisa. Ó, não precisa colocar nenhum tipo de espessante, como maisena, farinha de trigo, pra deixar... Ah, eu quero deixar ele mais grosso. Não precisa, porque o próprio milho já tem, né, amido na composição e aí ele já vai liberando. Isso, a gente vai fazer toda essa aqui. Aqui eu tenho a metade de um pacote, eu tenho 250 gramas. Ok. Certo. E aqui você vai... E aqui você vai... É, colocar leite. Primeiro, agora eu vou colocar leite. Porque já não precisa mais colocar água, porque já foi cozido na água. Já foi cozido na água, exatamente. Aí, aqui agora é só leite. E aí, Carla, tem muita gente que faz também, quando vai, vai colocando água aqui pra render e aí ele vai também sem gosto. Ah, eu não gosto. A água, na verdade, ela deve ser usada quando você vai fazer o cozimento. O cozimento. Mas depois que cozinhou, esquece a água. Não me vai botar água neste negócio aqui, porque aí que a pessoa vai comer, vai ficar com aquele negócio enxabido. Não dá. Não dá. Quando a pessoa morde sem gosto de nada, tem que mudar. Morde jazul. Já coloca o leite. Vai economizar leite, não. Eu vou colocar um pouco aqui pra ele ir saltando. E vamos esquentar, né? E aí, tá, vamos.